Oito barra três, CVSM sete barra três, KNG dez barra quatro, Henrique quatro barra três, Léo Trank quatro barra dois. Quem foi o destaque da primeira partida do The Plane, o Arnaldo? O destaque da partida anterior do jogo do plano? Exatamente. Vamos ver aqui agora pra você, você que tá aqui curtindo ao vivo a transmissão do canal VOLTS. E começou o... 21 aqui ó, 116. E começou o Faca aqui e perdeu. E vamos começar, hein? E isso, vazou? Regs Fert, valeu pro seu todo, eu sou milionárias e perdemos o Faca, hein? Começamos o lado TR novamente, né? Começou até a terra forte, terra forte. Ô, mas não teve nem tempo pra beber uma água, viu, Zaf? Não teve, rapaz. É papum, papum. E os cara vem como se fosse o Teletubbie, hein? Os cara vem como se fosse o Teletubbie, ataque cat. É o ataque dos gatos, velho. Nossa, ó, o verdinho tem até a fotinha. Nossa, que bala. E vamos de fergode, hein? Fergode é bom no pista, vamos de fergode. Vamos de fergode, então? Vamos de fergode, então. E o... MF do fergode. O Tion tinha começado ou... Ainda não? Vamos ver aqui pra você agora, Volta, o que é informação? Como funciona? Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. O Tion não. O Tion tá esperando aqui... O vencedor entre X13 e Counter Nature. E já cai showtime, hein? E já cai peria, parece que temos um jogo mais duro aqui agora, hein? Agora vamos de fergode. Vamos, Fergode, vamos ganhar essa batalha aí. Vamos ganhar esse duelo, hein? E o Fergode vai... Sozinho, hein? Corajoso, meu menino. E os Kiris não comprou esse fake do feio, não, viu? Tem três jogadores na B lá, botão. Não comprou. Será que eles estão no mainstream? Será que eles estão telando o Botalha? Tá telando, tá telando. Tá telando. Será que o gordinho está lá, passando as calças para o time do do Teletubbies? Escorrega o Prime, né? Escorrega o Prime, clã. E foi inferno duas vezes, né? É Slide the Prime, né? Slide the Prime. Agora a entrada tá certa, hein, botão pro Bombside? Tá mais fraco. Olha, acertaram, né? Voltaram. E o Fergode vai de novo para o meu pique. Pega ele, Fergode. Pega ele, Fergode. Pega ele, Fergode. Beleza, Fergode. Agora só tem mais um, né? Problema que eles não sabem disso, né? Vazou. Vazou. Vazou da Avenger. Nossa, mas o Fergode tá muito biterzão lá. Olha. Beleza. Fala dele, fala dele. Ah, tentou, tentou. Nt, Nt. Dois que o para o Fergode, mas não foi suficiente. Então o A0 aí começamos a desvantagem, né? Já começou o segundo? Começou, aqui começou. Pode se adentrar, viu? Se não começou o T-1 aí. Tô entrando, tô entrando. Então, ó. É esse que eu vi aí agora? É, é isso aí. Inclusive, a bala, viu, PT? O time dos caras é o Teletubbies. Eles vêm com fotinho tudo junto aí de anime do Teletubbies. E até agora é um A0 pros caras, hein? Só balaço. Um A0. Só balaço, viu? Nossa, eles vêm pra humilhar, né? Eles vêm. Se o time pega, perde pros Teletubbies, fica feio, né, velho? Não, de um lado tem dois meios, vejo, o do outro tem cinco Teletubbies. É, cê tá entendendo as canetas? É, o cara vem pra sacanear, velho. É, ó lá. Beleza, beleza. A B é a nossa. A B é a nossa. A B é a nossa é quatro plantada, né, ô, BT. Já é, consigo adentrar aí, garotinho, ó? Tô, tô dentro, tô dentro. Tá dentro, tá dentro. Fechazinho, já tô olhando as costas ali, ó. Olha aí. Inclusive, tu viu meu vídeo, né, o Boltz? Qual? Deixa o homem trabalhar? Chegou a ver? Não vi esse. Ah, depois tu olha no vídeo. Deixa o homem trabalhar, velho. Tá, vou dar uma olhada. Inclusive, o FastZinc fez uma partida incrível antes do BT. Cê chegou a ver? Não, fez quantos frag? Ele tava com 25 barra 5, viu? Na primeira metade. Que? Primeira metade? Na primeira metade. Eita, bonita. Mas aí zicou e terminou com 30, né? Terminou com 25, ó. E o Showtime não consegue garantir o code. Nossa, foi quase, viu? Foi quase. Ah, foi quase. Parece, ó. Eu ouso dizer que o Imperial vai vir de compra de novo, o Boltz. Vai vir comprado. Platar a bomba, até a casa do Bebói. Cê tá gostando desse duo aqui, ô, BT? Pode chamar de Galvão e Arnaldo, viu? Galvão e Arnaldo? Arnaldo e Cesar Coelho, ó. Que isso, ó o kit do Fê? É. Cê vai... Aquela lá, né? Aquela, aquela. Aí, ó. Aí o BT, aí o BT, o BT tem outra. O BT me trocou. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. É duro, é duro. Aí, viemos de AK no Show e no Fergode, hein? Mas lá eles puxaram uma Alp. Outra coisa, BT, cê tem jogado com o Fergode aí ultimamente ou não? Não. O que que tá rolando? Ele... Antigamente falaram que ele era agressivo e tudo mais, né? Cê lembra desses papos? Mas ele virou um baita de um Baterzão, viu? Ah, mas aí o Pugzão ele transforma, né? Não, assim. Isso aqui é a bala. Ele transforma. Ah, jogando com... Jogando com o BT também vai na frente. É, então. Tu olha pro lado e fala, porra, ó o BT aí. Tu acha que eu vou deixar ele sobrar, velho? O que vai sobrar sou eu, velho. Começou difícil, viu, hein? Nossa, que a bala esse tiro, viu? Nossa, machucou demais esse tiro. E é isso que eu tô falando, tá ligado? É pegar esse timezinho, aquele timezinho dos molequinhos de 15 a 18 anos, que mete a LPL ali e ainda vem com essas fotinhas pra arrastar. E eles falam isso no grupo deles. Já pensou se a gente ganha do cara, do Fê, com esses aqui? Não, vamos botar as fotinhas só pra sacanear. O que é que tá, velho? O que eles ganham, Bolts? A história que vai ser contada não é assim. Porra, teve uns caras que jogam pra caramba também. Também tava difícil o jogo. Vai falar assim, ó. Perderam pros gatinhos nervosos. O pessoal já começa um movimento aqui fora BT, hein? Parece que zicou, viu? Parece que trouxe a zica aí. Ó o show. Ó o show como é que vai. Eles compraram, chegou, vem o botão. Nossa, que a bala. Eu não podia perder essa briga, o Fregod. Nossa. E a C4 ficou. Os caras foram três pelas costas também. Foi muita Muff, velho. Rapaz, o Piria tá no Lurker, hein? Tá no Lurker. E a Piria, falei Piria. Fez barulho. É Piria. Beleza, hein, cachorro spray. Pegou o primeiro kill. Piria Junior, né? É... Pegou mais uma kill. Usuário de... Ah, não sabia dele. Inclusive, o BT, o Piria é o usuário de skinchanger, né? Será que ele tá com a faquinha louca? Ah, encontrei um amigo meu. Eu vou te falar. Ah, não sei o caso do Piria, Butz. Mas quando vê esse negócio de papinho de skinchanger... Caiu? Ah, caiu de novo. Puta que pariu. Vem com esse papinho de skinchanger, Butz. Eu não caio nessa, não, filho. Ah, eu tô... É vaca, é vaca. É vaca e é biscoitão. Pra mim, tava biscoitão. Aí eu encontrei um amigo meu hoje, velho. O bichar acompanha o Céssio. Ele... Pô, e a galera, esse negócio do skinchanger... Eu falei... Tiago. Aí ele o quê? Eu... Tiago. 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 Ó, Tiago. Na nossa... E não tinha como mudar a skin da Eagle. Tu ia lá e mudava a skin. Botava uma Eagle dourada pra brincar. Já, lá. Eu sei que tu usa só. Já tem como comprar o skin, meu irmão. Eu vi, é. Aí você me vem com essa de skin? Tiago. Tiago. Aí eu só falei assim. Tiago. Aí ele já me olhou e viu assim. Hum, tô moscando, né? Então os caras... É, é, é. O... Voltou, hein? Aqui, dei reto e voltou, hein? Voltou, tô chegando. Pelo menos tá entrando aqui. Vamos ver se vai confirmar a entrada. Ah, tá. Entrar, coletando formação de servidor. Beleza. É, parou na metade aqui. Ziquei o retrai. A última vez parou, ficou um tempinho e foi, né? É. Vamos aguardar aí. Deixar aqui, vamos ver. Opa. Temos aqui... Parou no final agora. Entrou. Ué, voltou. Ué, tô vendo o clutch de novo aqui, hein? Voltei no mesmo clutch. Olha aí, time travers. Time travers novamente, hein? Olha aí. Pelo menos nesse ele poderia ganhar, né? Talvez isso aí mudaria a história. Mudaria a história, talvez. Eu acho que é esse jogo e mais um... Não, se bem que só pegou um W.O., né? Eu acho que é esse e mais um e teremos Imperial e The Plane, talvez, né? Se ganharam os jogos aqui, mas por enquanto tá difícil. 5-4-0. É isso aí mesmo. Shift F2, avança o tempo. Agora vamos parar. Vamos continuar do W.O. Se não, a gente vai perder aqui o rolê, velho. Lá vem o clutch bem, hein? Deixa eu parar de voltar. Olha só, as Tech Niner, como é que vem. Nossa. Aqui a bala. Toma na cabeça. Na nuca. Toma. Nossa, essa smoke seria importante, hein? Final do round. Verdade. Fast Z agora com a M4, né? Olha ali, olha a merda. Nossa. Meu Deus. É skin change. Olha, tem skin change daqui também. Tem? Onde? Ué, viu lá? Pegando tudo. Olha o showtime agora, hein? Olha, preparou a flashzinha, hein? Preparou a flashzinha. Vamos ver. Tô na 3D, hein? Câmera 3D. Nossa, ele é a flash. Meu amigo. Nossa, é. Ele é a flash osso, velho. Flash horror. Nossa, é. Eu só queria. Que isso? Ô, louco. Que isso? Aí, olha aí. Pandora. Que abalbo, moó. Nossa, os caras não são amador, não, viu? Pelo... Ô, Zaf. Pelo inventário. Tu vê aí que tem coisa aí, hein, velho. Tem? Tem coisa na linha, velho. Qual que é? Cara não tô de bobeira, não, né? Olha aí, pô. Cara de Pandora com... Nossa. Com a gama dope aí, ó. Se não tivesse nenhuma skin, seria um abalo, né? É. Aí, ó, abalo. 5x0, hein? Porque um cara com inventory desse, ele não tá cheatando. Ou ele tá usando o do mais caro, né? É. É. Mas mesmo assim. O cara não vai, velho. É. Aí, é a gente ganha muito, né? Agora não tá bom pra gente, mas é o primeiro round de armazen que a gente faz agora, né, botão? Foi tudo forçadinho. É, foi tudo forçadinho aí, ó. E veio o varado, hein? Veio o varado, lá no tapete acertou, hein? Olha o dovinho do tapete. Como é que vai? Inclusive, eu tenho informações previgiadas aí, ô, ô, BT. Ô, os caras tão acertando. Não, não. Toma mais. Toma mais. E temos outra informação aí, que o PC está em 154 Hz e 150 FPS, né? Fergote estava jogando com 999 FPS na live, agora está um pouco abalado aí no seu espanho. E na net ainda, né? Na net, que provavelmente o Teletubb está com 1000 de FPS, né? Fergote, achou mais um, mais um, caixa. Olha o capa aí. Ué? Que isso? Ignorou? Tamo junto. Trocou, trocou, trocou. Se for ter o confronto imperial e o plano, é amanhã, né? Primeiro jogo, né? Sério? Não sei. Eu acho que os últimos dois já vai ser MD3, amanhã é MD3 o maluco que falou. É, MD3, é. Olha aí. Então, quarta de final, amanhã mesmo. Ó, você casou aí, ô. In a 1v2 situation. Nossa. Tentou plantar a bomba, mas tem um jogador muito perto dele. A bomba se plantou. Não, ele não. Marotou, hein? Muito bem, posição. Não, mas aí, Marotou. Que isso, BT. A galera já está pedindo fora BT, pô. E aí, você manda dessa, pô. Marotou disse Marotou. Aí é foda, pô. A galera está queimando o ônibus aqui já, véi. Fora BT, véi. Olha lá. Aí, a bala, hein? Não, mas aí ele jogou. Sabe quando joga o fino? Essa flecha entrar na smoke, mas ele apareceu antes. Puta que pariu, hein? Ó, posso falar, então? Tá. Tu quer round para a Imperial? Última chance, hein, cara? A gente está fazendo aqui o last chance. Vai, last. Ó, quem está falando, ó. Sou eu. Tá. É 6 a 1. Aí, ó. Aquela pausada. E pausou, hein? Pausou. Aquela pausada. Essa é a pausada, pô. Vou te falar. Você gosta quando dá pausada? Essa é a pausada bem dada. Sabe por quê? Tá. Essa não é a pausada filha grávida. Ué. Porque tem a pausada filha grávida, que é o quê? Tem. A bala. A filha chega, 17 anos, ó, Bolts. O pai. Pai, estou grávida. Aí, o que o pai faz? Filha, vamos ter uma conversa. Tem que usar camisinha. Tem que usar método contraceptivo. Só que ela já engravidou, ô, Bolts. Já engravidou. Agora já era. Agora já era. Essa é a pausada certa, que antes de engravidar, ainda tem volta. Ainda tem. O veterinário, 13 a 1, com nave. Me pausa o jogo, porra. 13 a 1? Agora já engravidou, não adianta. Não adianta. Aí já é o pauso da vida grávida. Não tem o que fazer, não. Aí já foi. Presente, viu? Presente. O pauso da filha que deve ser. Matou os baronhos, velha posição de mim aqui, não. Ué. Presente, viu? Já foi acometido, mas ainda tem como, né? O pessoal tá falando que é re-run, hein? Que você sempre solta essa, velho. Isso que foda. Não, mas tem que explicar, velho. Tem gente que não... Tá. Beleza, velho. Pegou a primeira. Olha aí, papai. Acabou. Olha aí. Se não ganhar esse round agora, pode parar. Tá bom. Você bate, vai ser plantado. Enquanto isso, olha só. O B está lá no campo ainda. E no meio. O que me deixa até. Nem o Fê está no campo ainda. O C tem ainda está ali, velho. Pois é, né? É diferenciado esse cara aqui, viu? E os caras não estão indo guardar, não. Os caras estão indo. Guardou. Guardou, guardou. Guardou, guardou. Falei pra tu. Se era round que queria, era só pedir. Não sabia, não. Método europeu, viu? Método europeu aí. Guardou com três aí. Ou seis a zero, hein? E tem muito dinheiro. Não tem muito dinheiro, não. Tá pobre. Tá pobre, hein? É até gostoso tirar essas armas, né? É, mas se perder as armas, tem que ficar uma bala. Fez uma, hein, BT? Fez uma, hein? Beleza, viu? Exclamação fica BT, hein? Exclamação não. Hashtag. BT, BT. Temos informações aí, Repórter em Campo, do The Plan. E do T1. Parece aí que tá começando agora o jogo da T1. Olha aí. Tá não? Tá? Flash? Valeu pro super, meu querido. Tá muito chato. O Mob está na stream, pô? Como é? Ué, pode ter lá? Ué. 14 a 2 pro The Plan, hein? Tem o The Plan bem caveado aí pra cima. Tá dando aquela coxinha. 16 a 2, parece que já fechou aqui, né? 16 a 2. Ih, deu spoiler, hein? Spoiler aí. 16 a 2 de VSM aí com 20 kills, KNG com 23 kills. Mas a maior porcentagem de dano foi do VSM. E aqui temos o Showtime top frags, hein? Showtime top frags e com a faca na MTG. Exclamação pro skins. Pro skins. Nossa, o Hei machucou o fergode, hein? O Hei machucou o fergode, foi até ir embora. A faca é a Zika, mas a gente tá em top frags. Nossa, olha o setupzinho dos caras aqui. Ô, Zaf, você tá vendo isso? Voltaram. Só foi falar. Voltaram, voltaram. É... A Zika até o setup e voltou. Zika é forte aqui. God Smoke aqui. God Smoke aqui no Nip. É o gato marrom ali, tá de alpe atrás da Smoke. Parece que Imperial se comprometeu pro bombsite dar mesmo, hein? Tá. Olha a flechinha do fergode. E temos três, hein? Não temos... Temos só três aqui no bombsite. Tá difícil, não. Os smokes milionários do fergode. GG pro alinho, olha lá. Olha aí o smoke do cara. O cara fez o smoke do bomb aqui, velho. Pelo menos. É. E o Festezinho pegou, hein? Agora só tem dois no bomb. Vamos ver o Hitman aí e o outro pra segurar. Ó, o Festezinho vai com o benchmark, hein? O Festezinho vai com o benchmark. Vai encontrar de cara ali. Puxou o time, pegou. Olha a Molotov no time certo aí pra abrir. Que entrada da Imperial, hein? Que entrada. Que aulas, aulas. E já vai guardar, hein? Já vai guardar de novo. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Showtime, hein? Fala dele. Capitão e dois kills pra showtime. Capitão, viu? Capitão, showtime. Já tá top e freg. Fala dele. Hora do show. Hora do show. O Fer tá meio tímido nessa partida ainda, né? Não apareceu totalmente. Tímido. Três barra seis. Tesse gal? Ele falou pra entrar lá. O Festezinho também tá lá de nós. Um pouco menos do que ele jogou na última partida. Tá mais timidozinho. Soltinho, cara. E agora aí, dois rounds seguidos já dá uma confiança. Dá não, Bolton? A visão, valeu pra você ver aqui, Dom. Não, dois aqui já juntou a grana, viu? O Imperial juntou aí sete mil, seis mil em cada jogador, hein? Importante, importante. É... A visão valeu pros três vezes, né, visão? Daqui a pouquinho tá nadando na piscina de patinhas. Olha aí. Se fizesse... Ó, eu venho pra minha compra, hein? Minha compra aí nos teletubbies. Aí zicou. Ô, o BT voltou? E o Team One não começou ainda? Não. Ainda não. Tá. Até esse Galma, ele tem que chamar, pô. Senão não entra não, pô. Mano, o plano pro Team Brasileiro não se abala hoje. Porque amanhã, pelo menos, é MD3, tá ligado? Se abalar é... Não falou nada, então, aí, ó. Então vamos ficar aqui. Tamo aqui, tamo aqui. Bolto, seu bisonho. Oi? Que isso? Bisonho? Que isso? Pedro, velho? O medo que eu tava era exatamente isso aí, Bolto. Se pegar os pronetinho, velho. Tá. Sem vergonha, desconhecido. Dá trabalho, velho. É, é os teletubbies, né? Exatamente isso aí que é uma bala. Pesudo, foi pego. Chamou nada, cara. Vocês estão brincando, pô. Olha lá. Complicou o round pra Imperial, hein? Não chamou, olha lá. O Narcísio falou que não chamou. Cadê o Narcísio? O Narcísio aqui. Eu só confio no Narcísio. É atrás do exotic, passando pelo CT, né? Mesmo sem smoke, sem nada. Nossa, tem mais essa ainda, velho. O BT tá aqui e o Michel tá lá, pô. Vocês falaram pra evitar, pô. Beleza. O Showtime tá na partida, viu? Já vou deixar na tela dele. É evita, pô. É evita, pô. O BT tá aqui e o Michel tá lá, pô. Vocês falaram pra evitar? O que é o Showtime? Ai, tinha que ter pego. Tinha que ter pego. Nossa senhora. Sim, seriously. Não pode. Pô, mas não pode. O cara chegou voando, parece um Kung Fu, meu amigo. Não, mas o Showtime tinha ele na mira ali. Ah. Dois tiros ali que o Showtime viu. Pior que ele tinha matado dois já. Tá no top e frags. Era o momento de... Brilhar. Era o momento de brilhar. Botar nas costas e falar. Agora eu tô de capitão, vambora. E até agora o Fergode é um pouco apagado. O Fergode é um pouco apagado. Se casar um pouco também. Repara, na hora que o Boltz falou, vou botar na tela dele. O cara errou todo. Tem isso também. Errou todo o estilo. Tem isso também. Tem isso também. Ó, temos dinheiro ainda. Bastante dinheiro ainda. Deu pra vir full armado. É, tem... Tem esse mais armado. Que isso? O Ságio queimou. Eita. E ele foi, viu? Nossa. E ele foi sem medo de ser feliz. E vai pro bombo que deu certo, hein? Pro bombear, ó. Entrou o Nip. Mas o John Time já tá passando o Nip lá. Vai tá de cara. Não, parou. No Lurkerzinho. Já pegou a informação da biblioteca. Caralho, o Hitman. Olha a mirinha do Hitman. Nossa. Nossa, o Hitman tá com medo de FTS. O BT. Ué? Estevam? Nossa, o Fez. O Tão chegou. Tá sem mira ainda. Dobrou só o CKzão ainda. 1v4 situation. Turned into a 1v3. Trying to get another kill. Deu bastante dano no Sede ainda. Caraca, velho. Agora começa a ficar duro, velho. Tem que começar a pontuar, velho. Pra depois esses bichos saírem loucão de TR aí. É. A gente precisa de um... Não, a bala é... O a bala é se fizer o outro pisto ainda, né? É, então. Tem que fazer round pra ter round pra trocar, velho. Fazer uns 5 ou 6, no mínimo. Eu acredito no 8x7, hein? Começou lá o T1 ou meteu nada ainda? O que aconteceu lá? Ainda não. Tá 9x9 a pouco lá o jogo antes do... Ah, tem jogo antes, então. Queimou, hein? Queimou, hein? Queimou, hein? Beleza. Olha o Fervoide. Beleza. Ele sabe que tem mais um. Sabe que tem mais um. 3v3. Já tem mais dois. Agora já tá rotacionando um, né? O... Peraí. Salve pro meus brothers. Dodo na bola. Tamo junto aí. Os donos na bola. Peraí, o Moke não consegue. Olou, pô. Pegaram, pegaram o flashzinho da Moke. É skinchanger. Completamente abalado. Agora vai ser dois de dois aqui na vez se eles resolverem entrar aqui, hein, botão. Completamente abalado. Vai complicar a vida da Imperial agora, hein? E talvez só esperam um, né? Acho que é duro. É. E, mano, você não acha que... Às vezes tem um... Vocês aí, outros... Oi. Eita. Beleza. Steve Devin é o melhor você casal agora. Ele tá olhando pro bomba, hein? Ele tá esperando, hein, botão. Ele pega essa aqui, eu e se... Importantíssimo. Importantíssimo. Bt, Bt, é o CKzão de novo no Clutch. Não fala nada. Pode ser o aí, o Bt. Não, eu vou falar uma parada. Não, eu vou falar uma parada. Fala. Não, então, eu queria falar... Às vezes você tem até um inferno boa. Mas tu não acha que é inferno? É um mapa... Que se tu toma o pistol, o CT tá com grana, e tem um mínimo de noção, começa a fechar com smoke, girar, fazer uns piquezinhos. Não complica pra jogar, né? Um mapa meio travado pra tu conseguir tirar na mira, assim, saca? Não, se o CT tiver todas as granadas, ele consegue dominar muito bem o mapa, né? O Bt. Domina a banana, aí ele atrasa o tapete, entendeu? E olha lá, e veio pra avanço meio, hein? E não sabem disso. Ué, ficou? É brinde? É brinde, é brinde. Aí não, aí não. Aí zicou. Aí tomou uma bala do skinchanger. Zicou o brinde. Mas eu digo assim, tipo, talvez às vezes quando tu não conhece um time assim dos caras, eu falo assim, mano, eu vou vetar aqui, né? Vou vetar uma inferninha, vou vetar uma miragezinha, eles vão viver de quê? Chama na nuke que eu quero ver, né? Mas aí é que tá... O Imperial também é um time que o Fer entrou agora, assim, capitão, né? Que o capitão achou o time agora, né? Então eu acho que eles também tem que ir pra esse lado aí, mas... Um mapa safe, né, o Bt. Uma nuke eu acho que é a bala. Pode ser não, é. É, você tem razão. Porque também jogaram a inferno no primeiro mapa, eles já aqueceram a inferninha, né? Jogaram a primeira na inferno também. Olha o Fergod no pixel. Beleza. Beleza, beleza. Qualify é duro, é duro. É só um fake, hein? Refutou? Não, é troca de ideia. É um podcast? Se não agilizar ele vai complicar, pô. Pois. Mas onde é que tá o EZ, hein? Teletubbie roxo aí, ô, rosa. O cara tá jogando um pixel diferenciado aqui, viu, na P, velho? Tá bem diferenciado, bem safe do safe do safe. Entramos, hein? Entramos, o bomba é nosso. Já sabemos dele. Esse 3x3 aí, Bt, pela experiência de jogo. Tem que ganhar, né? Não, se não ganhar esse aí, vai querer o quê no jogo? É, se não ganhar esse, vai ganhar o quê, né? E o Fergod lá, ó. Dormindo, dormindo. Pegou dormindo. Ué. Ué. Ué, festezinho. E olha o dinheiro dos Teletubbies, hein, ô, completamente prejudicado. É a chance agora de a gente voltar pro jogo, hein? Ganhou esse round aí, o próximo é USP. Eles resolveram e forçar, né? Olha, se forçar esse aí, perder, é 9x6. Parece que eles ouviram aí o possível do botão de não forçar. Não forçaram. Só foi o Gal sair, só foi o Gal sair e temos o jogo aqui, pelo visto, hein. Tem cara puxando time nos... É, tem cara puxando mira aí. Eu falei que esses caras me lembram muito o BDL, velho. Mano, os caras deveriam fazer mó rolê, né? Porque o que rolou? Eles chegaram lá. Eles foram pra Monte Rei, né? No México. Tá. Contando com os PCs. Se eu não me engano, eles compraram ou alugaram alguma coisa. E os PCs não chegaram, velho. Olha, então é isso. E aí o ADR falou, meu irmão, deu o bigode aqui amanhã, a gente vai ter que jogar. Os PCs não chegaram, o Piria foi liberado, tá pegando um voo. Não sei se chega a tempo pro jogo. E a gente vai ter que ir pra outra cidade pra jogar de uma lãzinha lá, de um lugar, alguma coisa assim. Nossa, eles foram numa lãzinha, velho. Eles tiveram que sair de Monte Rei e foram pra cidade do México, sei lá pra onde eles foram. Pra cidade do México. Pegaram um voo pra outro lugar ontem pra chegar e poder jogar. E o Piria já chegou jogando. Que abalho. É GH, né? É GH. Não, mas você ouviu o que eu falei, né, o BT? O que? Que o do PC e do FPS, do monitor. É, então. Tá por isso, velho. Em cima da hora foi o que deu. Em cima da hora. E aí eu fui mandar uma boa sorte pro Fer, ele falou, vou precisar. Aí ele falou, é, aí falou do PC e do monitor. Aí eu falei, babala, hein? Cara, não tem jeito pra falar frescura, mimimi, não sei o que, irmão. Não tem, não tem como. O cara é bom. É acostumado com a jogar com as coisas boas. Não vai jogar. Ele é o que mais vai sofrer, pô. Meu amigo, você tá com ele, né, o BT? Sem fazer Hades? Você tá com aquele, né? O processador aquele? Eu tô. É outro jogo, não é? É bom, velho. Porra. O que é isso? É streamando 800 FPS, pô. Pior que eu peguei uma placa-mãe aí, meio bugada, bud. Ah, vai ser burro, né? Aí, porra, peguei uma bad call aí, velho. Mas ela vai atualizar essa... A placa-mãe compra igual a minha, 570, pô. 1.570 ali passou. Mas a minha é 570. Ué? Só que é uma 570 que eu coloco o meu negócio da Khan, o Khan Link. Se eu abro algum jogo que pesa muito pra loadar alguma coisa, trava. Aí tem que... O Khan Link da câmera? É. Ah, eu já não tô usando isso aí também, não. Tá usando o quê? Tô usando o... Ah, eu uso o Canon, né? Então eu tô usando o... OOS... Ah, o aplicativo da Canon. Ah, aí é direto USB. Aí é direto, é. Só tem que colocar o cabo, é. Porque o Khan Link aí se travava tudo, também. Ó a bala esse Khan Link aí. Paguei mil reais pra não usar. Tá aqui não travado. Então, mas aí qual é a good? Eu vi que tem uns Khan Link que tu põe na PC, né? Dentro do PC, né? Deve ser melhor, velho. Tem mais placas especializadas, né? Mas sabe o meu problema, BT? Começa a ter que mexer muito, começa a abalar alguma coisa. Sempre dá problema, você já viu? É. Ah, sempre alguma coisa. É, quando você começa a melhorar muito a live, alguma coisa quebra. Você arruma aqui, quebra lá. Tu vou melhorar a câmera, aí vai FPS no tanca, né? Não, é? Porque a câmera tá melhor. Aí você arruma o microfone e quebra o monitor. Aí, é um abalo. É um abalo. E voltou, hein? Aí o cara do chat fala, eu faço flick com 75 Hz. É. Mas você que já é cone e já é acostumado com 75 Hz, tu vai jogar melhor que o Fer que tem dois médios com 144 Hz. Aí também não, né? Mas tu entendeu, né? Também não. Mas tu vai... Tá pra entender o princípio. O princípio é esse, velho. É do ouro, velho. Pô, tu pega aquele futebol dos pedreiros na hora do almoço. Os caras jogam de bota, pô. E o cara mete gol. Agora põe lá. Põe o Neymar pra jogar de bota. Ele não vai conseguir nem andar, velho. Não, eu tava na Europa lá, pô. 400 FPS caindo pra 200. Abalado, fazendo isso aí na FPL, pegando 5, pô. Os caras não entendem que aqui, né? 800 FPS pra 900, pô. É outro jogo, é outro jogo. Não cai nada. Tava caindo agora pra colocar do alto e culo. Mas já troquei. Já troquei. É assim. Estragou uma coisa, troca. Porque não tem jeito. Não tem jeito. E o Ferguardi gosta do eco, viu? Tá lá, joguei um tempo, devagarzinho. Não, tava na garantia, pô. Tava na garantia. Esse tava na garantia. Abre as alas. Ah, sempre tem no cemitério. Não consegue ver. Vai chegar lá, vai chegar. Chegou mais um ainda, nossa. Olha ali, esse casal limpando. Ué, deu o TK? Que isso? É? Ué. Tá perdoando ninguém. Pô, moleque, tem um sprayzinho, hein, pô? Você que é o rei do spray aí. Não. Tu sela? Tu dá um carimbo? No spray do CK aí? Pô, o Bonicross, é, ultimamente não tá nada melhor, né, BT? Mas, é... O que eu tô vendo aí tá bom. Não, tô falando do CK não. Tô falando do meu, meu. Mas, o... Antes do Imperial viajar, a gente fez um treino com eles. E eles estavam jogando muito bem, viu? No treino, BT. Estavam jogando muito bem. O problema é que não estão sendo o capitão, né, de ofício e alta. Pois é, né? Lá, a bolteira da 20K, hein, BT? Que isso? Tão empurrando, tô empurrando lá, a bolteira da 20K. Eita porra, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Olha aí, olha aí. Que beleza. Que beleza. Olha aí. Lá, a bolteira da 20K bateu 21K. Que beleza. Que 21K bateu, hein? Que beleza, que beleza. Que beleza. Eu nem abri, mandei mensagem pro BT em choque. Falei, mano, será que eu faço, velho? Porque, mano, não quer atrapalhar ninguém. Não sei se ninguém vai fazer. Aí o BT falou, ah, se pagar eu faço. Mas aí ele falou, ah, mesmo horário. Falei, ah, se pagar eu faço então. E aí. Tamo junto, hein, garotinho. Vamos a 30 mil agora, né, botão? Olha aí. Não podemos chegar na ciônsa também, né? Vamos embora, vamos embora. Empurra o Zaf também? O Zaf tá bom também? Empurra o Zaf também, hein? Quando o Zaf tá lá, empurra lá. Abre lá que puder também. Com as telas. E o Fastzinho pegou primeiro, hein? O Fastzinho tá... Olha, pegou os dois, velho. Pegou os dois. Volta, volta B, volta B. Isso, volta B. Volta B. E aí, começou ruim, né? Já começou a dar um desafogo já, dando pra jogar, velho. Calma. Começou muito travado, velho. Calma que a gente vai precisar do piso, viu, BT? Não, vamos precisar demais, velho. Olha aí. Mas tá... Fizer... Eles não vão ter dinheiro, hein? Putz, vai ser um... Provavelmente um 9,6, velho, né? É isso, chegou o Cank do Boltalha aqui, Boltalha. Cank do Boltalha aí? Olha aí, que beleza. Eu não sabia que você tá online, pô. A galera avisou aqui agora. Ah, eu liguei bem depois também, pra falar a verdade. É, eu achei que você tava offline. Minha câmera? Ué, é pobre do Fear. O auto-director é pior que eu, pô. Agora eles tão jogando até com certa folga aqui, Boltalha. É 9 e assim que eu quero 9,6 também, porque não vai ter muita grana. Olha aí, sem grana. Foi o que eu falei, né? Se eles... Se bem que eles não forçaram, né? Mas o 9,6 tava desenhado aí, por causa da economia. Tava desenhado. Ganhamos o piso aí, ó. É importantíssimo, hein? Importantíssimo. A Team Onibus, eles levaram daqui do Brasil, monitor do Brasil. Cada um levou um. Na mala? Na mala. E botou a placa de vídeo dentro da mala. Cada um a placa de vídeo. Porque tinha uns PC lá, meio caído. Mas eram 1050 TI, um negócio assim. E aí eles levaram as paradas daqui, velho. Pra você ter noção. Porque lá não é que tipo Estados Unidos, Europa... Pode entrar ou não? Não, assim... Até pode, mas tô falando assim... De ter lugar, Gamer House, tá ligado? Sim. Easy. Lá não tem, velho. Não tem. Tá. O... Esqueci o que eu ia falar. Não, é... Você dá os bastidores aí do... Da Team Onibus, eu venho com os bastidores da Imperial, né? O BT. Mas se bem que você tá bem atualizado também da Imperial, né? Como é que é? Não, você tá... O ATR, às vezes, fala. É, você tá atualizado. Às vezes, eu mando a mensagem, velho. Aí, não... Tá fofoqueiro, né? Basicamente. Mano, é porque, às vezes, eu não sou muito de falar em WhatsApp. Se tu sabe. Aí, às vezes, eu... Ué, você me manda uns áudios de 7 minutos? Não, então. Aí, quando eu falo... Fala muito. Eu não digito. Em vez de eu ficar conversando contigo a semana toda, quando eu falo contigo, eu mando logo um áudio. É. Resumindo a vida, né? Exatamente. Desculpa aí, inclusive, por isso. Não, eu adoro. O BT, eu falei ontem isso aí com a Nazinha. Tem alguém com você que me acalma, O BT. Que isso, meu irmão. É, quando você manda um áudio de 7 minutos aí, então... Ficou tranquilinho. Que isso, hein? Obrigado, velho. Que isso, velho. Ué, Kappa Prides? Que isso? É uma amizade bonita, né, O BT? Ah, é Broderage, né? Ah, é aquele banho dos campeões, pô. Quem nunca, né? Ah, é aquele banho dos campeões, aquele... Aqui ele dá. Ian K2K, valeu pelo sub, inclusive, hoje tem sorteio de 3 facas para os subs. Tá faltando só 90 subs, acho, pra bater a meta, mas hoje bate, hein? Hoje bate. Sorteio de 3 facas para os subs aí. Não precisa estar online só acessando o partido do sorteio do mês inteiro. É isso, né? Tá com o praim parado, já sabe, né? Ah, tio, o chat tava falando aqui, tem um livro de regras do banho dos campeões? Tem, o BT que é o fomeador, né? Do quê? Do banho? É. O banho tá parado, velho. Tá parado? Osap, pesando o cara com o teu perfil, velho. Tá aí, é grave. Ué. Moleque, pesando o cara com o teu perfil, Osap, pra tocar o negócio. Então, só de postura, não é que lhe dá. O cabeludo? O chavanco também, tamo junto. Cabeludo? Cabeludo? E falaram que... Ó, 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 parou a gracinha. Parou a gracinha pista. Parou a gracinha pista. O que é que você mandaria no pista? It's time! Aí eu já roubei, viu? Pra pôr na minha transmissão. Essa eu já roubei. É, produções milionárias aqui, velho. Produções milionárias. Porra. Recolf, valeu pro sub... O que é que você mandaria no pista aí? Agora já começou, né? Manda... Ué. O Ferro tá indeciso aqui, hein? Indeciso aqui, ô. Desculpa, não escutei. Rush no showtime. Rush no showtime. Cadê o showtime? Showtime agora pra segurar esse jogo. Esse round. Ai, meu Deus. Estão entrando. H-ezinha. Toma essa H no top aí. Nossa. Machucou. Eita! Beleza, showtime. Vambora. Empurra. Viturro. Valeu por uns três minutos, querido. Empurra, showtime. Mas esse retec é duro, viu? Esse retec é duro. Leleco. Tamo junto também. Beleza. O Ferro já pegou. Showtime vai pro segundo, hein? Beleza. Beleza. Vê mais um, mais um. One more. Ai, que delícia. Que beleza, equipe. Pode defusar aqui. Pode defusar que eu tô dando cover. Beleza. Tamo no jogo. Tamo no jogo, porra. Fala dele. Tamo no jogo, equipe. Tamo no jogo. É Vitor Rue, Vitor Rue. Tá favorável. Vamos, vamos. Empurra, pô. Tá faltando empurrar, pô. Crao, valeu pros dois mil. Quando eu tinha um capitão, na época que eu jogava. Não sei se tu jogava nessa época do Revolts, Jorginho. Não sei se tu jogava já. Qual que é o ano disso aí? 2004, 2005. É, tinha seis anos. Pode seguir. Falei, aí a gente pegava um time desse assim, tipo um camp desse. É tipo um Teletubbies que a gente não conhecia. Teletubbies. Aí eu chegava e falava assim, ó. Fala, confia. Qual vai ser o pistol aí, irmão? Como é que a gente vai... Porque a gente organizava, né? O pistol é tal. Se ganhar faz isso. Se perder faz isso. Primeiro armado faz isso. Já deixava bem. O plano de jogo. O plano de jogo. Tá. Aí eu falava, Jorginho, eu era decente. Fui dedo e tal. Falei assim, qual vai ser o plano aí, Jorginho? Aí ele falava assim. O plano vazou? Puta que pariu, BT. Esses caras são tudo top 32, negão. Vieram só pra cumprir tabela. Tu tá de sacanagem que eu vou passar pista? Faça-me um favor, viu, BT. Aí eu falava assim. Saia diminuído, véi. Falei, não, não. Concentrava na minha ali. Ficava abalado. Não perguntava mais nada, né? Não perguntava mais nada. Às vezes tu pegava um top 32 igual os chipstick kits aí, ó. É, que azedava, né? É. Aí no meio do jogo ele queria passar o negócio, né? Valeu pelos dois meses que estamos juntos, meu querido. Ficava sério, véi. E os caras passaram base inteira, hein? Nossa, passaram, hein? Ventinhos, olha o volume super aí. A flash do Jorginho é até hoje, tá na boca do povo. Ah, isso aí é. Mas, mano, isso aí é muito meme, véi. Mas quem não conheceu o meme de Jorginho? Quem jogava era o capitão do caralho. Ah, Pedro, valeu pros dois meses que não. Eu lembro da Revolts de vocês, eu lembro. Tá meio lagado a GTV, ou será que é os caras, né? Tá, 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 tá dando uma... Tá lagado mesmo. Tá parecendo a minha, Ventinho, né? Que isso, não far pra ele. Round duro, hein, equipe. Round duro, dois jogadores, miadaços. E o ninja tá jogando muito, inclusive. Nossa, esse round aqui já foi. É save, é save. Nossa, que abalão. É, fim. Cara, bode decisão. Não, sério mesmo, bode decisão. Tem que ter alguém pra engolir orgulho, tá ligado? Tá capa, tá capa, segura. Porque a economia é dura, né? Olha lá. Agora vai acumulando ali, ó. E aí tu dá um MP, um MP foda-se na mão do Showtime, que tá jogando bem. Tá. Dá uma igualzinha na mão do Piri aí, e a magia acontece. Showtime top frag, inclusive, hein. 16 barra 11 pro Showtime. Showtime top frag, beleza. Tum, 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 tum. Fala dele, fala dele. Precisão do Fergode nesse CT, hein. Tamo precisando. O Fergode, pelo visto, ele tá indo mais pro Nip ali, né? Ele jogava na B, geralmente, né? Botaram ele pro Nip ali. Ó lá, mas vai ele pro Nip. Tamo junto pro Saizira. Drag, drag, tamo junto. Ele puxando pra Alp, né? Ele vai pra Flashpix, hein? Achou ninguém. É pouca, assim. Mas tem 3B, tem 3B, tem 3B. Beleza, olha o Showtime solo o cara de MP9 da base, velho. Não sabe do Bomb, hein? Não sabe do Bomb. O Piri, não sabe do Piri. Ah, que delí... Ah, isso foi o PC. Foi o PC essa aí. Essa aí foi o PC. Nossa. 3x1, clã, só jogar na calma que tá na mão, hein. Cara, com 30 de vida ainda. Tá. Oxi. Ué. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que que eu falei? Um MP, foda-se na mão do Showtime. Carai, pô, e ele rasgou. Da base CT o cara, velho. Que ele acaba, velho. Fala, mano, papai. Chuta. Ele me jogando fino aí. Fala dele. Nossa, o nariz tá... O que eu tô vendo aqui? E forçou de novo o Teletubbies, hein? Forçaram. Eles não querem saber perder o... Ah, eu tô na minha, não. 3 bananas do Imperial, hein? Frica, jota. Tomo junto também. Mas tá ajudando mais calma. Esse round tá bem, né? Precipitaram ali no Rush B. Tomou logo... Claramente, aí. Comeback pode? Pode demais, mano. A gente tá torcendo pro Imperial. Que chatinho. Tô no Imperial, porra. Porra, nossa frigode. Nos Showtime. Tá dominada na mão do Piri, ali, hein? Já tá gerando tá. Tá aí o Teb, tá aí o Teb, ó. Então toma, então toma. Que beleza. Toma. Salve. Nossa, eu tô com esse microfone aqui agora. Dá pra eu fazer pertinho aqui. Ai, que beleza. Toma, mas a Secação tá aí. Nossa, zicou. Zicou o Fregode. Nossa. O Hitman tem a Mirafol. Nossa, que beleza. Olha o Secação como é que vai. Gostei, hein? Gostei. Parece que embalou o nosso time, hein, ô, BT. Você que tá... Não, embalou, porra. Embalou. Tamo bem, velho. Olha aí. Sabe o que tá rolando, Boltz? O quê? Entrou. Tava ali achando que, porra... Aí, quando viu que a Batata tava assando, ganhou um round e ganhou dois, eles tão ganhando round, Boltz. E tá assim, ó. Porra, porra. Vamos, caralho. Porra, não dá mole, não. Tá ligado? Tá naquela pegada gostosa. Agora ficou na pegada, né? É. Agora, é a famosa água batendo na bunda, né? De glock secas, hein? O Fergoid não perdeu esse round, ó. Eu já vou botar nele. Cadê? Ué, tá lá do outro lado. Nossa, que beleza. Olha. Nossa, ô, é... É muito bom pegar só as peladinhas, assim, né? Só as peladinhas, ó. Ganca o Gal Gal. Ih, que isso? Mas não tava fazendo o jogo também? Que beleza. Que isso? Adora o Ekim, né, Boltz? Adora, adora. Só os peladinhas, pô. No banho dos campeões e ganho aqui do Gal aqui, viu? Que isso? Que beleza. Que isso? Gal Gal, muito obrigado aí, velho. Que isso? Eu tava um pouco com vergonha de abrir e fazer isso aqui, né? Não queria se parecesse... Né? Não queria atrapalhar alguém. Não sabia. Mas eu vi que o Imperial ninguém ia fazer, eu acho, né? Falei, ah, mandei mensagem pro Brecht. Mandei mensagem pro BT. É troll? Ah, mas tá aí. Tem 20k e praticamente o ganho do Gal também, velho. Bora, foda-se também. Você vai complicar a vida deles, viu? Tá sem dinheiro. Né? Ah... Os caras tão me tronando aqui, velho. Pera aí. Deixa eu botar um mic aqui que eu fui fazer o Lion aqui. Ele deslocou aqui, velho. O Showtime tá... Ah, o Showtime tá com 21, velho. Showtime 20 é o Fraggs, hein? É o Fraggs. E já temos informações... Ele citou? Só de citar já é ganho aqui, já. Já é 20k. É o Party Astronauts. E parece que veio pro meta agressivo agora o Imperial em BT. Você viu? Ué, feio? Beleza. Beleza. Aí esperto foi ele, pô. Porque ele falou, eu vou matar um, tô capa, mas não vou morrer pra não dar 300 pro Hitman. E aí já se matou. E pior que o Fer sempre usa essa piada aí de fazer a gain no pé e a vida cobrou, viu? Quem tá na live dele sabe que ele fala dessa gain no pé e ele fez, velho. Ele fala, lembra daquela smoke que você ia fazer pra apagar a molotov e você fez a gain? Lembra? Ah, Life Snake. Life Snake. Ah, velho, olha lá. Que abalo, mas o Imperial tá rico, hein? O Imperial tá completamente... Tá dando na pesquisa do tio Patinhas. Tá completamente unganado. E agora vem pro pause, hein, o BT. Qual que é esse pause aí do TR? Sabe qual que é? Esse pause do TR é o... É o pause... É... Leite no micro-ondas, né? Tá esquentando, né? Mas ainda não esquentou tudo. E aí eles tem que dar um jeito agora, velho. Só que aí é que tá, velho. Não tem como eles dar um jeito. Eles tem que jogar o fanfarranice deles, velho. O problema é que eles... O pause agora eles tão falando que... Pô, mano, não tô conseguindo nem sair da base, pô. Os caras tão buscando lá nóis na caverna, né? E tem um que tá assim... Confia, velho. Eles tão avançando. Só marca. É. Só marca. Só marca. Mas não adianta nada. Isso que é foda. Só marca e eles tão ruxando. E vai, caiu sim. Também tem gente falando que pausou pra ligar aqui. Pode ser uns BDL aí. Skin change, tem. E vem pro domínio 3 banana, geral, hein? Gosta da banana aqui igual o BT. Beleza, showtime. Como é que vai? Já tá até de costa na banana, ó. Uma brincadeira, hein, Boltz? Um campo em nível mundial. Você não tá ali mandando um skin emprestado pro showtime divulgar tua loja. Ué, mas vê ele puxando a faca aí. Vê ele puxando a faca aí, ó. Ah, aí humilde. Ah, você tá achando que eu tô de brincadeira? Você tá achando que eu tô de brincadeira, ô. Parking Harvard. Humilde, humilde. Você lançou, eu já tava pensando na frente, pô. Ó lá, ó lá. Puxou a faca, ó. ProSkins.g. Ah, que beleza. Ah, lá, lá. Uma bela faca, né, por sinal. Quanto que eu paguei por isso aí? Nada, pô. Showtime, só bota. Parking Harvard. Só bota, showtime. Não tem nem lanchinho. É. Só bota, 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 com tudo, com tudo. E olha, showtime no pezinho aqui, hein. E o dono da loja que... Aqui, ó. O dono da loja tá cheio das facas e não botou. Tá bem deciso, né? Dois jogadores bem avançados lá no Xuxa. Pegou aqui o passando de flashzinho. Pode complicar. O dono da loja não botou. Nossa. E pegaram os dois. O Steve Peel. Steve Op. Parece que a gente vai pro save mesmo, viu? Mas inteligente, por enquanto. Mas aí tem que tirar umas armas, viu? Tem que dar save tirando arma. Sabe? Qual foi? Save? Aquele que você tá balado no jogo, isso aqui é uns frag. E tá aquele rombozinho na economia. Vai ter a chance, né? Parece que eles tão vindo buscar, ó. Buscar Titos. O chat já começa a falar que ligaram, hein? Meus consagrates, saiu IP lá. Fua lá, Timonezinha. E já volta aí. Empurra, hein? Empurra, hein? Demorou, BTZU. Vamos nessa. Dá pra colar lá? E acabar aqui? Beleza. Claro, porra. Empurra. Nossa. Perdemos toda a data. Mas tá bom, temos dinheiro. Econômico nos caras foi mais pesado pra gente. PTO TV, né? PTO TV aí. Quem quiser ver o Timone. Mas ainda não... Está lá. Pega o TV ainda. BTO fazendo live. Saiu, mas tá ninguém no serve ainda. O pessoal falou que vai colar lá também, viu, BT, ó. Tá colando lá. Ô, valeu, valeu, galera. BTZU TV, né? BTZU TV, ó. Valeu, botão. Olha lá, já tem multi-tweet, ó. Multi-tweet já mandaram aí também. Beleza. Olha, Ceg, como é que vai. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Com essa quantidade de viel. Ah. Ah, é duro, né? É duro. Sabe o que tá coçando, velho? Meu dedo pra clicar no Stindex aqui e passar um ad, velho. Ah, tá coçando, velho. Vai ser a entrada pra A, hein? Ó o Vestizinho agora no tapete. Ô, o Steve e Paul ligou, hein? O Steve e Paul... Ué, dois rounds... Ele ligou, velho. Ele ligou. No outro round ele entrou, matou dois tapetes. Ganhou o round. Ele entrou agora, matou três. Foi só pra lá na cara, viu? E ele tá com 25 já, pô. Passa o ad, não. Depois do jogo não é pass. Passa o ad, não. Salve, Bolts. Tudo bem. Tudo bem. Passa o ad. Passa o ad. Cara, tem na lojinha aí, pro subs é mais barato. E... Tem pra view também. Então é só pegar na lojinha, porque tem uma lista na frente, pô. Tem uma lista na frente, pô. É, e agora... É, o dinheiro já começa a complicar e o TR começa a fazer bank, né? Fazer bank. Se o QK não era da Imperial, era... Ué, a galera falou que foi só eu sair que tá... É, volta. Volta, BT. Volta, BT. Léo, tomou junto da consumir aqui. Vou ficar, vou ficar. Ah, vou deixar. Vai. Eu vou botar no Steve e Paul de novo, ó. Ô, BT, o Steve e Paul, ele pausou, voltou, matou dois tapetes de gun round, e agora o tapete matou três de gun round. É brincadeira? Vini, valeu pelo sub, Domingo, filho. Será? Foi só depois da... É... Ele tá com o inventory do extravagante? Se for o inventory humilde, já sabe. Ele tá com uma caixa, tá de foda-se. É... Patrocínios. Não tem luva, não tem luva. Mas a caixa é boa, não? Eu acho que é. É, é... Cara, você está distraque aí... Você pode chamar o Steve e Paul de pepezão, o BT. Você não conhece o pepezão. Não é dele. Não é dele. É do... Conheço, não. É do... Atáctima. Hitman. É verdade. É o Hitman. Hitman. Olha a entrada B silenciosa aí, rapaz. Olha o Steve, pô. Olha o Steve, pô. Beleza? Ah, que que é isso? Pode parar. Eu vou mandar pra Valve, mas não dá pra mandar. Ah, não. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Não tem faca também? Não tem faca? Não vi quando ele puxou ele. Eu acho que não. Não reparei. Nossa, aí. 1v2, hein? 1v2. Beleza. Beleza. Fala dele. Fala dele. Fast 519. 3 e a 2. Piria 20. Showtime 22. Você tá meio tímido aí, ô Fezão. Vítenha. Cô. Tamo junto, ó. Tamo junto. Pegou a binadinha agora de leve. Agora não. Top. Olha aí. Oi. Ai, músico. Valeu pelos 6 meses, meu queridinho. Hoje tem 3 faquinhas para o sub, viu? Tá com o subzinho parado? Tá com o subzinho parado? Tá com o subzinho parado? Essas 3 faquinhas hoje. Vou botar lá no Steve pra ver se ele tem faca mesmo. Cadê o Steve? Eu soltarei o Steve agora. Só pra ver se faz. É, tem uma carambite ali. Tem uma carambite. Trevo. Trevo. Valeu pelo sub também. Tamo junto. Olha, ele tá com a miradurinha, né? E o Fez vai picar, hein? Não, não. Resolveu jogar safe. O Cesar aí também. Cesar Alves. Olha aqui. Isso, o cara matou o cara lá. Isso, pô. Que que é isso, pô? Ele tá safado, hein? Predo, tamo junto também. Tamo junto. Predo saindo do campo agora. Botei na tela dele, botão. Tô na tela dele também. Que isso. Que isso. Nossa. Não vai, estamos junto. Complicada a situação da imperial desse momento, viu? Nossa, aí abalou, hein? Aí abalou. Já tem um jogador, já na areia. Precisa de um milagre aqui do Fergod, hein? Tá. BR e Fox, tamo junto também. Tamo junto. Nossa. Eu tava só pegando informação. Spike. Que isso, Spike. Poma plantada. Poma plantada e se pá, é guardar, né? Se bem que o Fer aqui tá numa posição que ele não consegue mais sair. Ô, louco. Ô, louco. Tão alterando, hein? Tão alterando minha live, hein? Gravíssimo. Guiçante. Tamo junto. Ai, 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 ai. Beleza, saiu. Tá beleza. E bora. Bora salvar. Corre. Corre, ladrão. Corre que fodeu. Wagner. Vestizinho, vai ter uma arminha, se pá. Ahn, é. É. Dropa uma. Talvez um Piria consegue dropar uma também, viu? Não. Uma Famas, talvez. Também uma Famas. É uma Famas. Cadê o BT? Poca o BT aí, eu já fiquei, a gente precisa dele, viu? Precisa dele. BT Zuto. Volta, BT. Mas ele não tá botado não. Cadê o BT? 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 Vai lá. BT, BT, BT. Põe delay. Tá. E foi pra compra, hein? Comprou tudo imperial, hein? É tudo ao lado aqui nesse round, velho. Caes aqui, tamo junto também. Vão bora de briga então, não é briga. Vários subs aí, alguns vão passar, viu, galera? Pra gente focar aqui no jogo, alguns vão passar, tá? Se quiser pausar também, não sei qual que é melhor. Não sei o que é melhor. E temos um round importantíssimo aqui agora. Botei até no auto-director. Botei no auto-director. Bota no cara, vocês querem o Steve, pô? Que que foi Volta aí que tá falando falta BT? Mano, 3x3 em round mais importante do jogo. Precisamos da sua força. Precisamos de você empurrando. Nossa, vou ver tu assistindo, tá? Pode vir. Vai tá com delay, peraí. Não tá, não tá, não tá. Não é delay. Ô, abre a TV também. Hang Lose. Maxão, 4 meses. Já perdeu o primeiro jogador, velho. Que abalo. Nossa, que abalo. Fê, tá na tua mão, Fêzão. Salva a nós, Fê. Salva a nós, Fê God. Ai. Salva a nós, Fê God. Nossa, esse casão caiu lá também. Nossa, gravíssimo. Já giraram. Nossa, que abalo. Nossa. Beleza. Beleza. Existe um mundo, hein? Dois com meia life. Não. Guardou, guardou, né? Guardou. Faltou o chequezinho. Perdeu tá fora. Pior que perdeu, tá fora, né? Perdeu tá fora. E aqui não vai ter outra saída, velho. Guarda, Fê. Guardou, 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 guardou. Ó, aqui não vai ter outra saída, Bolts. O que é que tem que fazer? Tá. P vai guardar. Vai guardar. Próximo round. Não é a boa forçar. Como é que tá a economia? Tá com bomba? Zero. Ah, um de bolo, zero. Então vai ter que forçar, velho. O que eu pensei? Eles estacariam esse round pra tentar salvar de novo a arma do Fê, se não for no bomba. E pra jogar o 15, tá ligado? Sabe a boa? Fazer dois, levar pro OT. O BT. Passa. Ó, vai 4B. Domina essa banana com tudo. Deixa o Fergode lá de AK e volta 4A, pô. Essa é a calda do jogo. É a boa. É a calda do jogo. Se quiser ganhar força, 4B. Domina B. Volta, deixa o Fergode. Vai 4A. Eu, capo. Presente. O botão já tá pegando o ALP, entendeu? O cara passando o GAL. Eles vão segurar, eles vão segurar o Fê. Só que é que tá. Não pode EK, não pode EK e o cara de USP morrer. É, se matar, não pode. Ele tem que fazer volume pro Ferg poder jogar. Tá ligado? Aí vai tomar a galera do topo já o Fê. A gente sabe que tá tendo agressão lá, ó. Vem pro pezinho, hein? Sobe. Beleza, Fergode. Ai, quase pegou o segundo lá. Volta, volta, volta. Toma o HS, toma o HS. Não sei. Meu Deus. Ai, não pegou um tiro nessa smoke. Como pode isso, velho? Tinha dois caras ali, velho. E o Fergode foi pro... Agressivo. Não, não, não. Isso aqui não pode. Olha lá. Isso aqui não pode. Soca no Bob. Soca no Bob, por. Não pode. E agora, Fer, você não pode ser oi, irmão. Aí, ó. Guarda, bebê. Guarda. Vai nem lá ver, bebê. Guardou. Aí tem que guardar. É isso que eu falo, ó. O Fergode tá jogando mal, BT? Não tá, pô. Tá sentindo demais o FPS, pô. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Tá acostumado com o bem bom, pô. Tá acostumado com a Ferraro estando de Fusca. De Porsche, né? Mas de Fer tem grana, pô. Ah, perdemos. Podia dropar uma Alph. Essa é parada. Podia dropar uma Alph se ele salvasse. É foda, é foda. Os caras tão batendo o B forte. Então, um piquezinho de Alph ali pode ser crucial. Aqui é a bola. Poderia. Posso falar uma coisa? O Bolt deu a call. Deixa o F, volta pra A. Só que os caras da A. Morreram. Ao invés de ficar tudo bom paradinho, né? E tá no auto-director, viu? Pra não zicar ninguém, velho. Beleza, Piria. Voltou, voltou. Pegou a vantagem, hein? No Alph ainda. Beleza, hein? É. Ó lá. Round tenso aqui agora. O Steve matou 33 bonecos já, rapaz. 33 no Steve, pô. Esse aí tá com vídeo FPS. Ou tá de skinchanger. Ai, essas mexidas no mic, é exato. Você me dá uma agonia, velho. Pô, desculpa. Vai. Vou lá, galera. Boa sorte. Valeu, BT. Valeu, BT, zudo. Nossa, o Ferzão. Beleza. Ué, cadê? Ué, auto-director? Hello? Botou o coelho, botou o coelho. Beleza, o Ferzão já expulsou os caras lá no meio. Já expulsou. E porra, 30K? Bateu no 30K? Agora o Piria vai ter que salvar a pátria aqui, viu? Tá. Regirou ainda, hein? Já tem esboca na CT, Molotov. Tá, é pra um bait, só tem o Piria. Retakes. Retakes. Tem isso aqui, viu? O X3. Mas os gatinhos não tem utilitário, hein? Nossa. Nossa. Ai, que... Nossa. E a bala. Ah! Não acredito. Ai, que não pode, ó. Os teletub. Nossa, o bala demais. Nossa, grave demais. O bala demais, com o Pai do Céu. Nossa, esse burrito aí que tava bonitinho. Cinco, três. Machuca, viu? Ai, machuca, viu? Nossa, até passa uma drink pra consolar minha consolação. Nossa, como machuca, velho. Nossa, velho. E a bala.